E aí galera, beleza? Vindo aqui pra mais um vídeo com vocês e hoje tamo aqui com o Tuistão galera E cara, fala pra vocês, essa moto tá me dando um trabalho pra dar partida, mano O carburador dela tá muito ruim galera e hoje vou dar uma reguladinha ali, vamos tentar dar uma melhorada nesse carburador Lembrando que em breve eu vou tirar esse carburador fora e vou tá limpando, fazendo vários trampinhos dele, tá? Pra melhorar ele, tá? Porém hoje não vai dar, tá? Eu tenho que comprar coisa, hein? Tenho que fazer um monte de coisa E já tá ficando de tarde já, de tardezinha, então hoje não vai ser o dia Porém, vamos dar uma reguladinha nesse carburador pra gente ver o que a gente consegue, galera Porque é o seguinte, coloquei escape na minha moto, tá? Um escape de moto E também tá sem filtro, tá? Então assim, depois dessas modificações eu não regulei o carburador Então tá bem ruim, tá dando muita falta e vamos dar um grauzinho na mistura ali, vamos ver o que a gente consegue, tá galera? Pra vocês verem aqui, ó, vamos ligar a moto aqui Isso que eu já liguei ela hoje, tá? Porém, quer ver que vai dar trabalho? Ó Ó, se você não segurar a acelerada, não pega Ó, soltou, ela apaga, na hora Ó, tá vendo? Cara, tá muito ruim essa moto Ó lá, pra vocês terem uma noção de como que a moto tá ruim, galera Então assim, e pra pegar de manhã cedo, galera, no frio ainda, meu Deus do céu, se esquece Você fica umas, no mínimo uns 5 minutos aqui tentando fazer ela pegar, tá? Então bora lá, vamos tá dando um grauzinho aqui, porém é o seguinte Esse carburador aqui, galera, olha só, não tem espaço, mano, pra você mexer aqui, tá? Então o que que eu vou fazer? Eu vou tá soltando um pouquinho a abraçadeira aqui do carburador E vamos tá dando uma viradinha nele, pra gente conseguir tá acertando a mistura aqui, tá? Então vai ser um pouquinho chato de fazer Vamos ter que pegar aqui uma chavezinha Philips, tá? Pra soltar ali a abraçadeira do carburador Porque senão a gente não consegue mexer, tem muito pouco espaço Ó lá Vamos soltar a quebraçadeira Pra gente tá conseguindo acertar a mistura, beleza? Soltou ali, galera A gente consegue dar uma viradinha nele, tá? Porque senão a gente não consegue mexer, mano Não consegue regular Então aqui, galera, vamos tentar dar uma puxadinha nele aqui, ó E girar ele pra baixo, cara Aí, galera Entortamos ele aqui Dar um jeito de virar mais ele aqui, galera Aí, ó Ixi, aqui vai Desligar aqui, galera Ó lá, o ruim que começou a vazar combustível aqui, cara Desliguei ali o registro, galera Vamos ver o que a gente consegue aqui Aí, ó Agora sim, ó Vamos soltar aqui um pouco O parafuso Eu desliguei a torneirinha ali, galera Pra não vazar aqui, tá? Pra parar um pouco de vazar Vamos tirar toda Esse parafuso aqui, galera E vamos dar uma olhada, tá? Primeiro Ó Vamos dar uma olhadinha Ver se não tem sujeira Não tem nada Tá de boa, né? Aqui, galera Vamos apertar tudo Até o final Depois a gente vem soltando, tá? Ó Ó Solta Ó Apertei tudo até o final Vamos dar aqui, ó Uma volta Duas Três Umas quatro Um pouquinho mais Vamos dar um pouquinho mais aqui Pra... Vamos ver Uns quatro e meia aqui Vamos ver o que vai dar Agora vamos voltar aqui A posição normal, galera E vamos ver Como que vai ficar, né, cara? Vamos ver se vai dar bom, galera Vamos abrir aqui, ó Eu vou dar uma apertadinha nessa abraçadeira, galera Só pra evitar É... De não ficar Tentando uma hora falso e tal Pra gente ver se vai ficar bom ou não Tá? Então vamos Dar uma apertadinha nessa abraçadeira aqui Só pra ver certinho, tá? Se vai ficar bom ou não Aqui Aí Apertei Vamos Ver agora, galera A parte dela aqui Vamos ver se vai pegar fácil ou não Ó Parece que melhorou, hein, galera Pegou lenta, ó Tá vendo? Tá vendo? Parece que agora tá dando excesso, cara Ó Vamos ver se vou segurar uma apertadinha aqui Ó, vamos ver Na partida Vocês viram ali que melhorou bastante, tá? Mas parece que quando eu tô acelerando Parece que tá dando Um pouquinho de excesso Ó Mas agora ficou boa de lenta, hein, galera Vocês viram? Cara, vocês viram como que ficou boa de lenta? Relia o dedo e ela pega, mano Ó E não apaga Porém quando a acelerar tá dando uma Engasapadinha, mano Parece que ela tá dando excesso, ó Mas a tia ficou boa, hein, galera Ó De lenta ela ficou boa Mas quando acelera Tá dando uma Uma falhadinha, mano Uma engasgadinha Então Provavelmente deve ter dado Excesso, galera Mas vocês viram aí como que mudou a moto, cara Só fazer uma regulagenzinha ali no Parafuso Vocês viram como que muda Vocês viram aí no começo do vídeo Como que a moto tava de partida, velho Tava horrível Tava ruim demais Não pegava partida Não segurava lenta E agora já segurou Vocês viram? Então vamos tirar de novo aqui Vamos fechar aqui também, cara Porque senão vai Vazar de novo Um monte de combustível Ó Vamos aqui Vamos dar uma apertadinha agora, galera Ó lá Vamos dar uma apertadinha de leve Só pra ver, cara E o ruim, galera Tem que ficar fazendo isso aqui Toda hora, cara Se fosse Se tivesse espaço aqui Eu tenho uma chavezinha ali Que eu regulo da CG Só que não tem espaço aqui, mano Entendeu? E aí como é que faz pra Pra regular? Tem que fazer isso aqui Então é um pouquinho mais chato Tem que ficar toda hora Virando ali O O carburador, tá? Vamos abrir aqui já a torneirinha E vamos ver Tá? Apertei um pouquinho só, galera O parafuso ali Bem Bem pouquinho mesmo Pra gente ver Ó E vamos ligar de novo a moto aqui, ó Pra gente conferir Como que ficou Ó Sem acelerar, tá? Ó Ligou Beleza De novo, ó Ué É, galera A lenta dela ficou boa Vocês viram aí? Única coisa Quando acelera, mano Ó Quando acelerar Ela tá numa Engasopadinha, cara Eu acho que é excesso, né? Pode ser falo também Mas vocês viram aí, cara A lenta dela já ficou outra coisa, galera Tava muito ruim E agora parece que ficou muito boa, cara Só de relar aqui Sem acelerar, sem nada Ela já pega Já fica boa Já segura lenta E agora, galera Eu vou tá andando com ela, tá? E depois Vamos tá fazendo aqui Os trampinhos no carburador, tá? Depois eu vou tá tirando esse carburador Tá limpando ele Quero tá tirando o laváculo dele Quero tá fazendo Ele abrir o pistonete no cabo Beleza? Então vamos fazer bastante coisa Isso aqui, galera Essa regulagemzinha que eu fiz Foi só um quebra galho, mano Tava muito ruim pra andar, velho Tava muito ruim de pegar De segurar lento Não tava segurando lento E agora Como vocês viram aí Parece Que ela ficou boa, né, galera? Vamos ter que ver agora aqui Certinho Apertei ali Mas é isso Pra vocês aí Se tiver twist, galera Se tiver assim também Se tiver ruim de lento e tal Se vocês não sabem como que faz Pra regular o carburador É desse jeito que faz, tá? Simples assim Solta a quebraçadeira Dá uma giradinha no carburador E consegue acertar aqui, ó Nesse parafuso aqui de baixo Que é o da mistura Beleza, galera? Fazendo isso aí A sua moto já vai ficar boa Aí você vai acertando ali Vai vendo Vai testando Vai andando com a moto Ver o que a moto vai pedindo E aí você aperta Ou afrouxa o parafuso, né? Depende do que essa moto vai pedir Se vai pedir mais combustível Vai pedir menos Enfim Mas é isso aí Logo mais Vou tá fazendo bastante coisa Nesse carburador E nessa moto também Então acompanha o canal aí Pra vocês não perderem Os conteúdos, beleza? Mas por enquanto é isso Por hoje é só Só dar aquela reguladinha Pra ficar melhorzinha pra andar Pra gente ver Como é que vai ficar pra andar aí E logo mais A gente dá o talento completo Beleza? Bom, ficamos por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa aquele like Não esquece Se inscreve no canal Se for inscrito Compartilha com seus amigos Com quem você puder Pra dar aquela força Beleza? Aqui na descrição Tem o link O link do Instagram Com os parceiros Então vai lá Entra aquela força Não esquece De me seguir no Instagram Julião Gomes Yt Pra vocês ficarem Por dentro de tudo Beleza? Então é isso Deixa aqui embaixo Também seu comentário Sua sugestão de vídeo Que você quer De vídeo Aqui no canal E é isso Valeu E até a próxima Fui